Olá, bem-vindos ao canal Uma Galega pelo Mundo. E hoje nós estamos aqui, à beira do rio Ave, aqui na Vila do Conde. Vem que eu vou te mostrar essa vilazinha que é um charme. Vem ver! Vila do Conde é uma cidade portuguesa localizada na sub-região da área metropolitana do Porto, pertencente à região do Norte e ao Distrito de Porto. Vila do Conde é um importante centro industrial, porto de pesca e zona balnear e turística. Vila do Conde é um barulho de pesca e zona balnear e turma, porto de pesca. Vila do Conde é um barulho de pesca, porto de pesca. O que é isso? O que é isso? Olha que lindo! Aquele prédio ali é o antigo mosteiro de Santa Clara. Depois ele foi reformado e ele é o primeiro hotel 5 estrelas aqui de Vila do Conde. Maravilhoso! 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 Olha lá no fundo é o mar! E ela está aqui muito, muito bonita E ela está aqui muito, muito bom 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 E aí 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 E ao lado dessa catedral medieval maravilhosa tem o aqueduto É um aqueduto romano, mas não da época dos romanos É um aqueduto romano. Se inscreva. E aqui tem uma igreja, que eu vou pesquisar, mas eu creio que é de Santiago, porque tem uma estátua dele ali, está vendo? Olha que coisa mais maravilhosa. E vai embora o aqueduto. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha que coisa mais maravilhosa. Ali é uma asenha, é um moinho movido pela força da água. Ah, aprendi isso hoje. Muito antiga. Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, tem patinho. Quase mil anos, ele está inteira. Olha que coisa mais maravilhosa. 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 bem charmosas e essa azenha. A ponte ela tem um tabuleiro irregular com uma leve inclinação. É sustentada por oito arcos de perfeita volta, mas de tamanhos desiguais. Ela foi construída entre o século XII e XIII e também já era mencionada nas inquisições da freguesia de Bagundi desde 1220. E o Ruelito descobriu que ela sofreu uma reforma e que essa reforma foi no estilo gótico. Nós cremos que deve ser essa aqui pelo formato do arco. Este pequeno encantador largo tem uma história curiosa para contar. Na Casa ao Sul, erguida no século XII, funcionou a Roda dos Injeitados, criada pelo Estado português no final do século XIII, com a missão de salvar bebês do abandono a cada ano. Dados históricos da época indicam que cerca de 50% dos recém-nascidos eram deixados à própria sorte. E para enfrentar essa tragédia, o Estado alugou casas em todo o país e contratou amas para cuidar dos órfãos, que as instituições particulares não operavam. Assim, o Largo foi palco de inúmeros dramas, episódios sombrios. Movidos pela miséria, algumas amas desviavam alimentos dos inocentes para juntar algum dinheiro, talvez na esperança de alcançar uma sociedade onde a nobreza gastava seus recursos com luxos extravagantes, ignorando a miséria ao seu redor. Essa história lembra a da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde também existiu a Roda dos Injeitados e que agora faz parte do Museu da Instituição. Nos dias atuais, ainda existem essas rodas em alguns países como Alemanha, Bélgica, Suíça, Lituânia, Itália, Hungria, entre outros. São versões mais modernas, com bercinhos aquecidos, mas a crueldade de abandonar seres tão pequenos e frágeis permanece. É crucial promover a conscientização entre as mulheres sobre as muitas maneiras de evitar uma gravidez, evitando assim o abandono ou o aborto. Agora vai amenizar um pouquinho? Sim, parece que ali tem um restaurante excelente, ouvi dizer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa aqui é a capela Nossa Senhora da Guia. A CIDADE NO BRASIL Aqui tem o... Onde acende velas, né? Aqui é uma janela para o rio Ave. E o charme todo aqui é essa escadinha aí, ó. Essa cruz não é original, ela foi colocada aí em 1940. Nossa, que visão bonita! Olha! Minha saia tá... Ai meu Deus... Olha! Aqui, deste lado, é o rio Ave. ali no farol ele já encontra com o mar e do lado de cá é o oceano que lindo que me saia me ajuda aí e do lado de cá a capela, olha que bonito a capela Nossa Senhora da Guia já existiu aqui por volta de 953 em 1059 ela foi mencionada no inventário do mosteiro de Guimarães mas na época ela era chamada de Hermita São Julião além de ser um lugar de oração a capela também era um ponto estratégico na defesa do Foz do Ave e o mar a capela tem uma planta irregular e por dentro é um verdadeiro tesouro pena que está fechado foram azulejos lindos do século XII e XIII e o interior é arredondado Música Música E esse foi o nosso vídeo de Vila do Conde, aqui do ladinho da Nau Quinhentista, que é um museu, é uma escola, é uma atração turística e é lindo demais. Eu me despeço de vocês e peço que se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Muito grata e cheiro! Música 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 Música